Atravessando desde a infância, desfluxo de leite, de odores, de histórias, de sons, de carinhos, de parlendas, de substâncias, de gestos, de ideias, de impressões, de olhares. Eu sou a terra e dado todos os partes de todos os lugares e sofrimentos. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 It is Loves